O que você acha? Amorna 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 Osと思em Amorna Polícia, Polícia Onde faz a milha na vida? Você não tiver ali, dober Non Executive Não tem nada de pesquisar Aqui não Aqui pesquisar Aqui não Aqui pesquisar Não é irmão Não Não tem nada Não tem nada Não tem nada O cara não Não tem nada Não tem nada